Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Faz um tempo já que eu não trago aqui no canal um vídeo dedicado a concepts Que no caso são conceitos, ideias criadas pela comunidade De algum novo item, nova skin ou qualquer outra coisa Que poderia ser lançado no futuro do Fortnite E claro, nesse vídeo eu separo algumas ideias bem interessantes Mas antes de começar aqui mostrando essas ideias Eu quero falar da próxima votação que eu vou trazer no canal No primeiro link da descrição desse vídeo tem uma votação para vocês escolherem As melhores skins que fizeram parte da categoria 100 de passe de batalha Ou seja, desde a segunda temporada, já que a primeira temporada não teve passe de batalha Eu coloquei o Cavaleiro Negro na votação Apesar dele ter sido parte da categoria 70 Mas que naquela época era a última categoria do passe Eu também coloquei na votação Então desde a segunda temporada até essa décima terceira temporada Ou no caso, a terceira temporada do capítulo 2 Tem as skins da categoria 100 para vocês escolherem Então se você quiser participar dessa votação É muito simples e rápido E além disso, você vai estar contribuindo para trazer um futuro vídeo aqui no canal, ok? Mas enfim, sem mais enrolação Vou mostrar então essa concept aqui Que foi criada pelo usuário chamado MarSoui Acho que é assim que se fala A ideia dele é de uma skin exclusiva do Playstation 5 E manos, vamos ser bem sinceros aqui Essa concept ficou simplesmente sensacional Na minha opinião, essa skin ficou muito da hora Por dois motivos principais Um motivo é que ela é muito linda, pelo menos na minha opinião Claro que gosto é gosto Você pode ter gostado dela ou não Mas um outro motivo que eu achei bem da hora dessa concept É que a skin de fato é muito parecida com o próprio Playstation 5 Como dá para ver na tela O design é muito parecido, tá ligado? O que deixa a concept muito mais maneira Já que claro, a sugestão é de uma skin exclusiva do próprio Playstation 5 E tipo assim, todo mundo sabe que Epic Games já fez diversas parcerias dentro do Fortnite Parceria com filmes, com série, com franquia, com outros jogos E principalmente parcerias também com outros consoles Como por exemplo, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch Já teve pacotes exclusivos para todas essas plataformas Então olhem só, eu acho que sim, vai ser muito possível aqui no futuro Quando o Playstation 5 for oficialmente lançado e tudo mais E tiver algumas versões exclusivas dele Eu acho que sim, vai ter um pacote exclusivo Aí para você conseguir dentro do Fortnite também Claro que essa aqui é apenas uma sugestão, uma concept Não quer dizer que o pacote exclusivo do Playstation 5 vai ter essa skin Mas vamos combinar que essa concept ficou muito maneira mesmo Se ela de fato fosse a skin exclusiva do Playstation 5 Eu ia ficar muito feliz, já que na minha opinião Foi uma skin muito bem feita mesmo Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa concept Olhem só, outra ideia que eu separei aqui no vídeo Foi essa aqui, criada pelo usuário chamado Agoevan05 Acho que é assim que se fala A ideia dele é de uma mudança no lobby do jogo Bom, eu já mostrei diversas vezes aqui no canal Que eu acho que seria muito bacana a gente personalizar o fundo do lobby, tá ligado? Poder escolher o fundo do lobby para deixar aí uma tela de carregamento Digamos que você gosta Ou algum outro fundo personalizado Até o momento isso não foi lançado no Fortnite Só que essa sugestão aqui eu achei muito maneira Porque a ideia dele é de você colocar o fundo de algum local do mapa Então nessa imagem ele colocou como exemplo o Tubarão Que é um local muito bonito que eu sei que muita gente gosta Claro que nessa temporada o Tubarão já se encontra completamente submerso Mas claro, é apenas um exemplo Então você poderia colocar no fundo do seu lobby Autoridade, plataforma Pencil, fontes salgadas Deixar um local no mapa, no fundo do lobby Um fundo personalizado também Eu achei essa ideia bem interessante E eu dei uma olhada nos comentários O pessoal gostou bastante também E tem vários locais do mapa que são muito bonitos Eu acho que seria muito legal mesmo Se no futuro a Epic Games colocasse essa função Da gente personalizar o fundo do lobby Mas é claro, apenas uma concept também E manos, olhem só Uma ideia que eu achei muito bacana mesmo Foi essa aqui, criada pelo usuário de Gai Yo Manos, os caras só tem nick estranho Mas enfim A ideia dele é de uma mudança nas mochilas Na verdade, para você poder usar as picaretas nas próprias mochilas Como dá para ver na tela A imagem já explica tudo Ali tem uma mochila normal E ele colocou três alças na mochila A alça do meio É se você está utilizando uma picareta comum A picareta fica, digamos que na diagonal Ali na parte de trás da mochila E se você está utilizando picareta duplas Vai ficar no canto da mochila nas alças Como dá para ver na tela Uma picareta de cada lado, tá ligado? E manos, eu achei essa ideia muito bacana Já que eu sinceramente Eu não curto muito algumas mochilas que tem no jogo Eu prefiro aquelas mochilas mais diferentes No caso, as asas, os escudos Mochilas desse tipo Eu não curto muito mochilas comuns Mas essa ideia aqui é deixar as mochilas comuns muito mais legais Já que a picareta iria aparecer na parte de trás do seu personagem Então, por exemplo Se você está utilizando uma arma na partida A picareta fica aparecendo atrás da sua mochila E quando você puxa a picareta Para coletar material, alguma coisa do tipo Você vai ter a animação de puxar a picareta Atrás da sua mochila, tá ligado? E vale deixar bem claro que muitos itens que estão sendo lançados ultimamente São mochilas e picaretas ao mesmo tempo Como, por exemplo, o escudo do Capitão América Lançado há pouquíssimo tempo aí na loja Então, quem sabe no futuro A Epic Games podia colocar essa função nas mochilas padrões Para você poder colocar a picareta comum Picareta duplas Deixando a mochila muito mais da hora Aparentemente falando E também na questão da animação Na hora de você puxar a picareta Ia ficar muito mais da hora também Claro, isso apenas na minha opinião Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião também A respeito dessa ideia Outro concept de skin que eu separei hoje Foi essa aqui, criada pelo usuário JB E, manos, olhem só que ideia sensacional É uma skin de um tubarão chamado Sharkbait, né? Como dá pra ver na tela E, sendo bem sincero com vocês Eu acho que será muito bacana nessa temporada Uma skin de tubarão, né? Ser lançado no jogo Já que todo mundo sabe, né? Que tubarão é uma grande novidade lançada nessa temporada no Fortnite Tipo assim, já tem uma skin de tubarão, entre aspas, no jogo Só que, na verdade, não é o tubarão, né? O animal em si E sim é o próprio Jones E com uma fantasia de tubarão Então essa concept é bem diferente Será o próprio tubarão, né? O animal em si Sendo uma skin dentro do jogo, né? Como, por exemplo, o Miauscul E, manos, eu acho que seria muito bacana Se essa skin fosse lançada Porque ele também colocou na imagem Como dá pra ver Algumas variantes da skin Ele colocou ali A variante na cor roxa, né? E também a variante na cor dourada E, manos, eu achei essa sugestão Muito, muito legal Porque todo mundo sabe, né? Que os tubarões Eles comem itens que tem no mapa do jogo Então, se o tubarão come um item épico Ele fica brilhando na cor roxa Se o tubarão come um item lendário Ele fica brilhando na cor dourada E ele comentou que isso poderia ser um efeito reativo da skin E pensem comigo Isso ia ser muito maneiro de verdade Então, por exemplo Se você tá utilizando essa skin na partida E você tá com uma arma épica na mão A sua skin vai ficar brilhando com a cor roxa Se você tá com uma arma lendária na mão A sua skin de tubarão Vai tá brilhando com a cor dourada E, sendo bem sincero Eu gostei demais dessa ideia mesmo E a skin poderia ser lançada nessa temporada Já que o tubarão combina demais com o tema atual do jogo E ele também fez a mochila da skin Que eu também achei muito, muito legal, né? Como dá pra ver na tela Que é uma mochila de aquário, tá ligado? Que ali tem água, né? Tem o peixe que é mais ou menos o Bayakura Parece o peixe outro também Que também achei bem legal no Comida de Demais Com o tema da skin que é de tubarão E, manos, eu dei uma olhada nos comentários O pessoal gostou demais dessa concept E um detalhe bem interessante dessa sugestão É que um próprio membro da Epic Games comentou E falou que essa skin, manos, ficou muito bem feita Então, se preparem Eu não duvido que ao longo dessa temporada Essa skin, de fato, vai ser lançada dentro do Fortnite Já que você sabe, né? Que muitas skins, principalmente ultimamente Que estão sendo lançadas no jogo São inspiradas em criações da comunidade E como um próprio membro da Epic Games comentou nessa ideia aqui Eu realmente acho que ela pode ser lançada no futuro, né? Mas, por enquanto, nada confirmado É apenas uma concept Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários Se você gostou também ou não dessa ideia de skin aqui E, por fim, goerizar A última concept que eu separei nesse vídeo É essa aqui, menos criada pelo usuário M.I.O A ideia dele é de um novo modo por tempo limitado Chamado O Chão é Água Que, basicamente, é a mesma coisa que o modo O Chão é Lava, né? Que fez muito sucesso aí na comunidade Só que, ao invés de Lava, obviamente, é Água Já que combina, né? Com o tema dessa temporada Só que tem um detalhe Todo mundo sabe que a gente consegue nadar na água Então, por isso, olhem só o que ele escreveu ali Que é a mesma coisa que o modo O Chão é Lava, né? Só que você pode nadar na água Porém, você toma 2 de dano A cada vez que você toca na água Suas construções vão desmoronar ao longo do tempo Assim, ficando impossível de você fazer Sky Base, tá ligado? E ficar, digamos que, apelando aí durante esse modo Os barcos estão habilitados aí pra você pegar durante a partida E os helicópteros e os outros veículos estão desabilitados Então, basicamente, se você curte bastante o modo O Chão é Lava Esse modo é muito parecido Mas eu acho que faria sentido ele ser lançado nessa temporada Já que combina, né? Com o tema dessa temporada De água no mapa e tudo mais E, tipo assim, todo mundo sabe que durante toda essa temporada Alguns modos por tempo limitados vão voltar no jogo E eu acho que um deles que vai voltar muito em breve Vai ser o modo O Chão é Lava Já que eu sei que muita gente gosta aí desse modo por tempo limitado Então, porque a Epic Games não aproveita e já lança esse modo aqui O Chão é Água Já que tem um tema dessa temporada E o modo é basicamente a mesma coisa, né? Que o Chão é Lava De qualquer forma, apenas uma concept Então, comenta aí se você também gostou dessa ideia ou não Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixe nos comentários qual ideia que eu comentei aqui hoje Que você mais gostou Que você olhou e pensou Caramba, essa ideia poderia muito bem ser lançada no futuro do Fortnite E também comenta qual ideia você não gostou Que você acha que não faz o menor sentido Aí ser lançado no futuro do jogo E se você gostou do vídeo, mano Deixa o likezão maroto Porque não custa nada e me ajuda muito E lembrando que no primeiro link aqui da descrição Tem a votação para vocês escolherem As melhores skins que já fizeram parte Da categoria 100 aí de passe e batalha Se você quiser participar é muito simples e rápido E com certeza vai estar me ajudando demais A trazer um futuro vídeo aqui no canal E também mande esse vídeo para os seus amigos Que adoram saber das criações da comunidade e tudo mais E também aquele seu amigo, né? Que tem alguma ideia de um novo item, uma nova skin Qualquer alguma coisa, né? Bacana que poderia ser lançado no futuro do jogo Para ele ficar à vontade e deixar nos comentários A sugestão dele aí também Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E aí E aí